A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito público, aprovou na última quarta-feira um novo enunciado sumular. A súmula de número 650 diz que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112, de 1990. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos do STJ e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. O enunciado aprovado pela sessão será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ.